Estamos de volta com os Donos da Bola, mandar um abraço especial pro Luiz, aliás, José Luiz de Caçapava, torcendo pro Burro da Central, o Carlos Rodolfo Vieira também ligado aqui no nosso programa, o Jonathan Secos também, dizendo que eu estou muito elegante, muito obrigada, né, hoje um pouquinho mais despojada, digamos assim, e tá dizendo o seguinte, aqui também, pra pedir pra mandar um alô pra Ilha Bela, a gente teve em Ilha Bela aí na sexta-feira, que cidade incrível, que cidade linda. Vamos lá, mas de novo, não. Vamos, por favor, né? Vamos, vamos, tá marcado. Combinado? Tá, 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 tá. Gente, seguinte, falando em Ilha Bela, a gente fala de litoral, todo final de semana a gente sempre pensa, né, faz um calorzinho gostoso, a gente pegar o carro e descer rumo ao litoral norte, né, o pessoal do litoral também aproveitando e nos assistindo, e eu quero lembrar você que ainda dá tempo de fazer a sua inscrição para a primeira etapa do ano do Maresias Open de Futevôlei, organizado pelo Guariba na Rede, com apoio da Arena Inter Society de São Paulo, e, claro, da Prefeitura de São Sebastião. Podem se inscrever atletas amadores nas categorias masculino, misto e master. A competição começa amanhã, estará na Praça do Surf e na Praia de Maresias, com premiação em dinheiro para todas as categorias. A novidade desta vez, dessa primeira etapa, fica por conta da categoria Estrelas, com grandes nomes do futebol que estarão na disputa da competição. Restam ainda algumas inscrições que podem ser feitas pelo telefone ou WhatsApp, que você preferir, é o 981775623. Está aí na sua tela com o Carol Bueno, não fique de fora desse super evento, apoiado sempre pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos falar um pouquinho de basquete, porque depois de 26 rodadas da fase classificatória do NBB, o São José Basquete, não tem mais chances de classificação para os playoffs, isso a gente já vem falando aqui no programa. Porém, o time joseense tem que cumprir a tabela e terá mais quatro jogos pela frente, começando pela partida desta noite, contra o Mogi das Cruzes, no ginásio Lineu de Moura. Agora, Carmo, o São José mostrou uma evolução na competição, mas foi tardia. É importante para a equipe continuar evoluindo, visando o Campeonato Paulista ou está muito distante para a gente falar de Campeonato Paulista? Eu não vejo assim não, até porque não se sabe, André, se o que vai acontecer, fosse assim... Se é o mesmo time que vai ser metido... Se vai ter dinheiro do ano passado, vou falar um número aqui que eu não sei se é bem esse, mas, por exemplo, o orçamento do São José, o ano passado foi 2 milhões e 200, esse ano foi 2. Para você ter uma ideia, o Pinheiros, que está extinguindo o time de basquete masculino, tinha um orçamento de 4 milhões e 750 mil por ano, né? E vai extinguir o time principal, acabar o NBB, vai acabar com o time... Que é uma tristeza também para nós, né? O Pinheiros está acabando com um monte de coisa, é uma tradição do esporte competitivo do Brasil. Então, o resto é saber do São José, vai ter um... Com esse valor que o São José tem, André, você dá para montar um time desse. Com o Pinheiros, você vê que dá para... Mas para disputar de um Campeonato Paulista, que é um pouco menos... É, mas é bem descustoso e tal, mas mesmo assim você tem Franca, tem Mogi, tem o Corinthians e o São Paulo, que estão com um investimento maior paulistano, né? Então, por exemplo, o ano passado acabou o Campeonato Paulista para o NBB, não saiu todo mundo, não foi feito... Já há dois campeonatos, né? Sai todo mundo, volta, é coisa horrível. O Campeonato Paulista, nem conseguindo passar para os playoffs, deve ter um tempo muito longo, né? E alguns jogadores, André, você pega... Você está de novo aqui, o dominicano que chegou, o Morígio... Ele tinha que ficar... Arrebentou, né? E o que vai acontecer? Não vai ter proposta para ele? Claro que vai. Quem viu jogar, me lembro do Mano Queçada, quando chegou, que ninguém conhecia. De repente, o cara arrebentou e todo mundo queria contratar o jogador, né? Naquele tempo, o São José tinha um investimento mais alto. Então, eu acho agora, André, que é aquilo que nós já comentamos aqui, quando já não dava mais para classificar. É jogar com alegria, jogar descontraído, fazer bons jogos, terminar bem o campeonato, não dá mais para classificar. Claro que essa desclassificação, André, só passa por aquelas 11 rodadas. Daqueles 11 jogos, se tivesse vencido 4, perdido 7, estava na briga. Agora, não teria 6, teria 10 vitórias, estava na briga pela classificação. Então, como não tem mais, já foi, aí vê o que pode ser feito. Agora, em termos de paulista, André, isso eu não acredito, não sei quem é que fica. Jogadores, por exemplo, que foram contratados, que não renderam, não apresentaram o que se esperava, não tem motivo de ficar. Não pode ficar. Esses que corresponderam, podem ficar. Aí, houve essa chegada dos argentinos, ficam ou não ficam? Então, eu acho que para o Campeonato Paulista é muito cedo ainda, até porque fica um pedaço sem ter competição. Aí, não tem dinheiro para pagar, né? É dificuldade, hein? Vamos falar um pouquinho de futebol feminino, porque nesse domingo é a quinta rodada, acontece a quinta rodada do Brasileirão. O São José, que é o oitavo colocado, recebe o Kinderman, que ocupa a quinta colocação. As meninas da Águia vêm de duas vitórias, uma em cima do Vitória da Bahia por 6x0, e a outra por 3x1 diante do Iranduba, que está na cola aí na tabela de classificação do São José. Agora, Carmo, o único campeonato que a gente pode dizer assim, que o São José ainda não ganhou nenhum título, o Antônio Carmo não conquistou, até mesmo em sua época de ouro, né? Na sua época que ganhava tudo, é o Campeonato Brasileiro. Aí a gente pensa, será que esse ano, com o elenco reformulado, com o trabalho do Bodinho, que é super experiente, mesmo com garotas jovens, com o elenco jovem, será que consegue ir passando de fase, Antônio Carmo? Primeiro esse, mas consegue antes classificar para a segunda fase? Eu acho que há que se ter humildade e pensar no seguinte, o primeiro fato aí do campeonato é escapar do rebaixamento. Se manter na competição. Se manter na competição. Não que o time seja fraco a ponto de... Eu acho que o Vitória e a Ponte Preta, André, são dois times que já caíram. Não acredito que vão investir no time, vão, então, com zero ponto aí na competição. Só a base de milagre mesmo, né? Não vai ter mudança. Então, eu acredito que o São José I foca nisso daí com calma, com humildade e daí fala o seguinte, vamos buscar o oitavo lugar lá, vamos buscar a classificação para a próxima fase. Chegando mais adiante, não dá. Há uma limitação do time, a gente sabe disso. São jogadoras que, algumas que chegaram com qualidade, o time mais jovem, mas pensar em título, não, não dá. Tem equipes superiores ali, mas fazer um bom campeonato, né, André? E eu acho que, na minha visão, é essa. Primeiro, eu vou escapar do rebaixamento e aí vai buscando o que tem de melhor ali para cima. Tá certo. Olha, aqui no nosso Facebook, o Everaldo da Conceição nos assistindo. Diz que é o programa esportivo favorito dele na hora do almoço. Muito obrigado. Almoço aí certinho, viu? Guarda um pouquinho para a gente também. Por isso que eu falei que você não pode parar. Tá vendo, Antônio Carmo? Não pode. O pessoal está almoçando, está aí com a gente. A gente está morrendo de fome aqui. O Marcílio Silva está dizendo, boa tarde, Antônio Carmo. O Flamengo da Andressa está numa fase que se ele jogar contra a Seleção, ganha. Um abraço. A gente vai... Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Só proibido falar de Flamengo, porque eu vou embora. Vai falar do bote que eu... Não, calma, já vai, a gente volta.